O medalhão com o retrato de Diogo de Paiva Andrade para um próprio túmulo de Diogo de Paiva Andrade, que era um graciante informado no Convento da Graça em Lisboa, e aí se fez sepultar, mandou fazer a sua sepultura. Sabemos que estava numa capela que se chamava, que era a Capela São Nicolau Tolentino, no Convento da Graça, mas que infelizmente essa capela desapareceu completamente no terramoto de 1755. Na altura, entre os escombros, mandou-se procurar alguns objetos que se tinham perdido no terramoto e é o próprio Marquês de Pombal que manda reservar esta peça, este medalhão que aqui vemos, para as suas coleções e vai guardá-lo preciosamente na sua Quinta de Oeiras, no Palácio de Oeiras do Marquês de Pombal. Sabemos tudo isto não só por alguns escritos que o descrevem, das crónicas já do século XVIII e início de XIX, mas também por um outro medalhão, que nós aqui não conseguimos perceber nem ver, mas que está junto a este, na parte de trás desta peça, onde uma longa, longa, longa inscrição, em latim, conta exatamente estes factos. Quer os factos que se relacionam com a salvaguarda e o resgate do próprio medalhão, quer os factos relacionados com a vida de Opaio Vandrade. Opaio Vandrade é um homem de uma família de fidalgos, o pai dele era fidalgo da casa do João III, descendia do tronco direto dos andrados da Galiza, e vai integrar-se, embora o primogénito entre logo nos estudos no Convento da Graça, onde aprenderá com o Frei Luís de Montoya, e tem uma sólida formação teológica católica, o que o leva, por exemplo, mais tarde, a ser nomeado por D. Sebastião para integrar a comissão de frades e de padres e de eclesiásticos portugueses que assistirão ao Conselho de Trento. Em ele também se deve uma belíssima oração fúnebre para a altura da transladação dos ossos de D. Manuel, D. Maria, D. João do Seiro e D. Catarina para a Capela Amor dos Jerónimos. Mas, mais do que isso, é a própria qualidade da peça, a qualidade da forma como ela é apresentada. Ela é apresentada como medalhão, uma imagem glipeata, uma imagem ao antigo. Ele é figurado como se fosse uma figura dos imperadores antigos romanos. E, se nós, bem para vermos, olhando para esta peça, por pouco não o confundiríamos com um dos imperadores romanos antigos. Quer dizer que eles sabiam, nesta época, que apenas as obras das pessoas podiam salvá-los do esquecimento e remetê-los para a eternidade. É por isso que ele manda colocar o seu retrato como se fosse um homem ao antigo. E, se nós, bem para vermos,